Anderson, bota a bola pra frente pro Wellington Amorim, escurou o Newton, vai na linha de fundo, Wellington, o Newton acompanha, o João Marcos passa, ele faz o cruzamento pro Washington! Gol do Ceará, com 40 segundos, numa infelicidade na defesa do Grêmio, o cruzamento foi lá pro Washington, o Wellington Amorim fez a jogada, mandou na área, e mandou no cantinho do goleiro Victor, comecinho de jogo, se o ataque do Ceará não tava lá essas coisas...